Fiquei 15 anos na tropa, mas já senti mal no meu coração, porque eu disse, eu estava matando o outro aí, na guerra perdeu muita família, amigo também, quando a guerra acabou, ficou satisfeito. Deu armatriz, ele já deu o que é chada. Nos dias já, eu não utilizo a arma não, se utiliza o que é chada, o que está na sua chama, já não utilizo a arma nada. Já agora, tem criança já em casa, tem mulher também, tem pais também, quatro dias atrás, a minha esposa nasceu uma criança, o nome é Dretina, a minha criança, quer viver em uma vida boa, não da guerra com o homem do tempo. Obrigado.